Salve, salve rapaziada! Começando mais uma noite nas entregas e hoje vamos falar sobre esse repasso do iFood que ainda muito dos entregadores não recebeu. Bom, tô gravando aqui esse áudio por cima desse vídeo. Nesse vídeo eu tô falando realmente esse assunto sobre o repasso dos entregadores que o iFood não pagou ainda. O que está acontecendo? Bom, o iFood soltou um comunicado. Nesse vídeo aqui eu vou ler esse comunicado aí um trecho pra vocês. Vou deixar aqui o print também na tela pra vocês acompanharem. Mas realmente tá uma vergonha, cara. Cara, eu trabalho há quatro anos no iFood. Vou entrar pra cinco anos trabalhando com o iFood. Nunca, nunca, véi. Passei por essa situação no iFood. É a primeira vez. Aliás, é a segunda vez, né? Da outra vez atrasou. Eu tô até aqui com a mensagem do iFood. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem, ó. A mensagem, ela diz praticamente isso. Problemas técnicos com o repasse. Dia 28 do 2. Bom dia. Estamos com um atraso de transferência dos repasses por conta dos problemas no sistema bancário. Entendeu? Que é essa mensagem que vocês estão vendo aí, galera. É assim, cara. Bom, galera. Como vocês viram aí, essa foi a nota que o iFood soltou oficial. Eu acredito que deve ter chegado pra você essa nota também. Mas eu tô gravando esse áudio aqui por cima desse vídeo hoje, dia 29. Esse vídeo foi gravado dia 28. Foi ontem à noite, tá? E quero relatar o seguinte pra vocês, galera. Muitos dos entregadores, ou aí 10% dos entregadores do iFood, já receberam alguns OLs, alguns Nuve, já estão recebendo. Provavelmente, hoje, dia 29 até às 18h, possa ser que o iFood consiga pagar pra todos os entregadores. Segundo o iFood, como vocês viram aí, não foi culpa deles, mas sim do banco, né? Que não registrou o pagamento. Engraçado que saiu até alguns memes relacionados a esse pagamento do iFood. Uns dizem que hackearam, outros dizem que o iFood ia pagar por mês. Mas tudo isso não passa de uma brincadeira, tá, galera? Na verdade, vamos acreditar na nota que o iFood está dando. Outros estão até zoando, brincando, dizendo que o iFood atrasou o pagamento porque teve que pagar o Big Brother. O iFood atrasou o pagamento porque teve que financiar o Carnaval. Mas vale lembrar que tudo isso que o iFood está fazendo aí no Big Brother, no Carnaval, é um investimento para que tenha demanda no aplicativo, né, mano? Quanto mais o iFood vende, mais entrega vai ter. É isso, entendeu, galera? Na minha opinião, não deveria estar acontecendo isso. O iFood tinha que ter um plano B. Porque se o plano A falhou, o plano B tem que estar intacto, né? Então, assim, vamos aguardar até as 18 horas de hoje para ver. E se não pagar, o que a gente pode fazer? Segurar mais alguns dias. Eu só lamento pelos entregadores que realmente necessitam desse valor para apagar suas contas. Muitos dos entregadores, já estamos no final do mês, né? Muitos dos entregadores tem aluguel para pagar, tem compra do mês para fazer, tem fatura de cartão para pagar, conta de internet para pagar. Então, estava contando com esse dinheiro para poder pagar suas contas. Realmente, é uma coisa constrangedora por parte do iFood. Eu espero que o iFood agilize isso o mais rápido possível e consiga transferir esse dinheiro aí e fazer esse pagamento para vocês. Até hoje, né? Às 18 horas. Mas eu acredito que eles estão trabalhando fortemente para poder pagar isso para você. Saiu até matéria aí de zoação que o iFood foi hackeado. Mas, enfim, acompanha o vídeo aí que eu estou falando exatamente sobre isso. Beleza, galera? Bom, aqui a famosa vai vai, né? É, Samira. Valeu, amigo. Muito obrigado. Valeu, mano. Valeu. Bom, galera, eu voltei porque o pedido já estava pronto, ele já estava só embalando. E a outra coisa, né, mano? Hoje, choveu bastante aqui em São Paulo, tá? Começou às 3 horas da tarde a chuva, 2 e pouco, 2 e meia até as 5 horas. Choveu bastante, mano. E o mais incrível que quando é chuva, o iFood sempre coloca um adicional para os entregadores, né, mano? E dessa vez não teve adicional. Mas eu acredito que por conta da manifestação que tivemos hoje, dia 28, dos entregadores, tá? Como eu falei para você, o iFood não pode colocar promoções em dias de manifestações, né, mano? Se os entregadores estão fazendo manifestações, o iFood não pode colocar promoção. Tá gravando? Tá. Ó. Tá piscando? Tá gravando. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui, referente a esse pagamento do iFood. Se caso o pagamento não cair, vou trazer mais informações para vocês aqui a respeito desse pagamento do iFood. Bom, eu espero que o iFood se agilize o mais rápido possível aí, para que todo mundo não fique alesado, tá? Mas o vídeo é isso aí, galera. É curto, rápido e objetivo, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixe aqui seus comentários, sua opinião, beleza? Pois ela é muito importante para a divulgação desse vídeo e para mais pessoas também estar informado do que está acontecendo. Porque juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos castigar. sound effects Não, 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 não. O que é isso?